E aí rapaziada, seja muito bem-vindos ao meu final, vamos continuar com o nosso formigueiro, de onde paramos no ultimo episodio, ta carregando o jogo, carregou, a gente ta no seculo 2, ainda temos a população de 3 bonecos, e pretendo fazer a salinha de comida, provavelmente vou fazer aqui, que ta perto da água, vou fazer nessa região aqui, essa salinha de comida, e vamos ver até onde dá pra fazer, vou calcular aqui uns 30 minutos, pra ficar muito grande, deixa eu despausar enquanto isso, colocar aqui no timer, deixa eu aumentar um pouquinho o volume, aí, não exagerar nos banheiros, mas daqui a pouco vai começar a vir um monte de boneco, daqui eu não pretendo colocar muito, no máximo vou colocar uns 7, 7, 8, e essa quantidade de privada aqui já tem, 1, 2, 3, 7, então a quantidade máxima mesmo que eu vou, que eu vou colocar, colocar uns 40 minutos, iniciar, e aí, olha só pra não perder no horário, se não ficou muito grande pra subir depois, aqui eles estão abrindo já essa parte, e tem um, deve ter algum problema de dióxido de carbono aqui, porque eles estão ofegantes ó, agora eles vão dormir, é bem provável que aqui ta, a atmosfera aqui ta, tem bastante ó, ta vendo, dióxido de carbono, tem um pouco de oxigênio, mas ta lá em cima, aqui no jogo de dióxido de carbono, ele sempre fica embaixo de tudo, sempre embaixo ó, é o, o gás mais pesado, e sempre vai ficar por baixo, e o, o oxigênio sempre vai ficar mais pra cima, todos os bonecos produzem, aqui, o dióxido de carbono, uma pequena quantidade, eles estão comendo, e provavelmente é napo, a única coisa que deve ter aqui é napo, ó, napo, né, eles ficam, expressando, a reação da comida, e eu vou colocar esse negócio de energia, de oxigênio, como eu falei aquela hora, eu não gosto de deixar, isso aqui ó, aberto, porque se eles mijarem, no vídeo anterior eu falei sobre isso, se eles mijarem aqui, vão ser das privadas de tupi, e eles mijarem essa, a água contaminada vai entrar aqui, e vai contaminar tudo com germes, vai ficar assim ó, a água, pode ver que a água ta limpa, o liquido, e eles já tem bastante germes ó, eles não estão se lavando, por isso ficam assim, tem bastante germes, e eles não tem acesso a água ainda, vou colocar nosso lavatório, deixa eu acelerar, nossa, a dormida deve sair dela acelerar, quero que eles constroiam aqui, deixa eu abrir aqui a escapação, eles estão, eles estão desinfetando, pode ver que somiu, ó, daqui da privada, mas eles tem ainda, bastante germe, tem, ta ficando bastante contaminado onde eles passam, tudo que eles tocam, ta ficando contaminado, pode ver que na hora que ela sair daqui ó, a rodinha aqui vai ficar contaminada, bem, já tem banheiro, deixa eu colocar uma prioridade nova aqui, e eles deixam isso aqui para depois, já preciso de uma fonte de comida, porque daqui a pouco começa a acabar os navos, então quando eles construírem aqui, já vai ter acesso a água, eles vão poder encher esses, esses bagulhinho aqui, eu vou querer que eles se lavam só na hora de sair, porque eles vão entrar, vão se sujar aqui com germe, na hora deles saírem eles vão se limpar, não faz sentido deixar assim ó, porque assim ou assim, porque aqui tanto faz, entrada ou saída, mas aí eles vão se lavar para entrar e vão se sujar para depois, não, faz uma lavagem só, pelo menos eu fico ocupado se alguém tiver que querer sair, então assim fica para lá, elas construíram, já vai ter acesso a água, acho que ele já colocou aqui, ele já colocou aqui também, não, ele está guardando, ele está guardando aí, deixa eu parar ainda, deixa eu ver quais são os materiais que tem aqui ainda, terra tem bastante para fazer bolinho de terra, por enquanto é isso comigo, eu quero que nenhum deles caia aí, nenhum caíram, vai morrer sufocado, caiu aí porque quis, chegou, ó, foi morrer, ó, tem por onde sair lá no escala, um curinho, um curinho, ah, bem, já construíram? aqui eu vou fazer tipo uma sala de comida mesmo, é, vou pedir para fazer uma pesquisa já, para a gente não perder tempo, deixa eu ver qual que eu vou fazer primeiro, vamos fazer do emprego, eu posso vir aqui em habilidade, não, não é habilidade, deixa eu ver, pesquisa, estimula-se, esse aqui não pode fazer pesquisa, nem isso, só posso, só tem um, pode fazer pesquisa, é com os dois zero caipilha, né, mas não importa, eu vim aqui, acho que é, prioridade, eles não podem, prioridade máxima, e vai priorizar aqui, acho que é ele, né, para ir para lá, vamos unir aqui, colocar os cabinhos também, colocar aqui, ah, tá fazendo a pesquisa já, primeiro, já tá adiantando, o único que fica parado a construção, aqui uma menos, O garoto faz de pressão né, como tem muita pressão deve ter muito oxigênio aqui, tem bastante. Aí ele espalha, mas eu pretendo colocar isso ai aqui ó, na verdade eu vou colocar aqui. Eu vou colocar aqui, do lado aqui não tem dificuldade. A gente vai ver que tem energia. A gente vai desabilitar. Tem muitos jogos que a gente vai pôr aqui, mas que eles são fechados. Muito, muito, muito mesmo, olha. Vamos ir colocando aqui, esse gás tem tendência a cair. Claro, eu vou abrir aqui depois né, eu vou descer isso aqui. Já venho calculando mais ou menos, olha, dois né, pulo, aqui vai dar mais um cômodo, pulo dois, aqui vai dar outro cômodo. Aqui eu não posso mexer por causa que vai vazar água aqui. Posso cavar pra lá, mas nada impede de eu descer. É bom que eu já vou abrir espaço pra esse jogo que a gente cagou. Ah legal, apareceu mais um, vamos ver o que que tem. Escolher um modelo. Hum, interessante hein. Decorar, aqui ó, já tem um pesquisador. Vamos ver, não pode fazer tarefa de escavar. Gourmet, cozinhar aumentado. Ah, vou pegar ele, não tem outro. Esse duplicante tem um paladar altamente refinado. Ele exige somente as mais luxuosas comidas e isso é ruim, porque ele não vai comer nada. Ele não vai comer nada que seja básico. Acho que ele não vai pegar ele não. Esse aqui é peida flatulento. Peida frequentemente. Criatividade aumentada, bônus. O interesse dele é decorar. Ah, não tá legal não. Acho que ele vai se enjoar pra comer, ele vai ficar passando fome, porque nesse início de jogo não vai ter muita comida boa pra ele. E eu vou escolher o suplemento. Ó, ciência diminuída. Esse aqui só quer limpar. Ganha bônus de atributo pela manhã. Esse duplicante é muito lento para entender. Mas cara, como eles tentam? Determina o quão rápido o duplicante produz pesquisa. Isso aqui é uma boa também. Vou pegar ele. Vou pegar os nabos. Não sei se eu pego ele. Se eu pego os nabos. Acho que vou pegar os nabos. É, vou pegar os nabos. Vou esperar aí pra ver. Pode ser que venha coisa melhor. É, eu só tenho que coletar esses nabos ali. Pra eles não... Ficar exposto ali. Ficar que ele não apodrece. Esse aqui tá vindo com uma, ó. Vai guardar lá, ó. Melhor é pra esse guardar lá também. Pronto. Tem 24 quilos de comida. Onde ele tá indo? Acho que ele tá vindo aqui. Ah, tem mais nabos aqui. Ah, pra melhorar a circulação do ar. Se a gente dá pra esses dois daqui, ó. Fica muito melhor. Pode ver que eles devem estar ficando mais limpos agora. Tá vendo, ó. Eles estão limpos agora. Eles vão tão com aquelas... Esses pontinhos amarelos. É... Porque tem os lavatórios. Mas aonde... Aonde tá, ó. Os... Os germes. Eles passam e eles contaminam. Pode dizer que ele tá sendo contaminado, ó. Caramba! Eles vão abrir esse caminho aí. Vai ficar melhor a circulação, ó. O oxigênio. Tá vendo, ó. Principalmente do Gascarpone. Ó. Ele fica encontrando um espaço até ele descer. A escada assim. Depois aqui eu vou colocar o... O trenzinho do Pompeiro. Eles desceram mais rápido. Desculpa dar o banheiro. Eles são com fome. Não tão com a boca assim, ó. Tão com fome. É faminto. Ah, essa privada aqui eu posso destruir ela, né? Tô dando bobeira aí. Só me dando germe à toa. Ó. Só germe à toa. Olha como ela ficou suja. Tá com barra nutritiva. Não sei por não mal. É, ele fica aprovando a comida. Mas fica olhando depois que ele terminar de comer, ó. Faz aqui, ó. Tentei ver o gosto... Tá aprovando, tudo bem? Tá dando like. vai entender esses bonecos vai entender esses bonecos loucos bem eu vou fechar aqui vou botar uma porta e eu vou construir as três caminhas deles aqui uma, duas e não sei se é bom colocar aqui ainda porque tem oxilito aqui esse negócio aqui fica jogando oxigênio e acabaram isso aqui tá acabando tinha bastante aqui, já acabou mas os lados de baixo ainda estão esse aqui ainda tem deixa eu acelerar a vida deles não precisa esperar eles acordam com dor nas costas porque eles jogam no chão pode destruir isso aí o que é isso? destrói eles usam uma super arma que jogam um monte de ferrado isso aí voltou pra pesquisa apesar que a gente tem um que tem ponto de pesquisa positivo né eu sempre erro esse negócio que raiva ah, de novo é prioridade a gente tem um boneco aqui que gosta de pesquisar ah não no correio parampampam ainda se focando eu desabilitei esse aqui eles vão construir ainda aqui vamos lá nas prioridades prioridade 9 na construção isso aqui isso aqui tudo já constrói tudo o oxigênio já vai saindo daqui vai empurrando esse gás aqui o oxigênio vai ser gerado aqui vai empurrando esse gás pra lá vai empurrando depois eles vão abrir aqui e o dióxido de carbono vai cair tudo vai caindo tá construindo o refício vem pra cá só pra dar uma agilizada nos quartos e eles vão ficar dormindo assim à toa é não é cavalo mesmo oxe, parou ok, jogar oxigênio que doido maluco, né agora com aquela remoção da privada que tava aqui provavelmente eles vão ficar mais limpos aqui agora tá vendo aqui nas baterias tinha bastante sujeira eles vão ficar mais limpos aqui por enquanto depois eu vou tirar mas eu vou colocar mais um aqui pra eles entrarem no quarto e se limpar também isso bem, duas camas já tá feitas pra ficar uma pendente não quero desperdiçar esse oxílito aí opa tá guardando alga esse bioma é legal porque tem bastante alma alga é bastante alga é bastante aliada a quantidade de alga tá vendo tem algo aqui tem alga aqui tem alga aqui aqui e aqui tá vendo então não vou ter problema com alga tá sem energia porque esse que vem aqui pedalar ela só foi pedalar essa maquininha aqui consome muita energia olha só olha só tá vendo oxigênio vai ser gelado aqui e ele vai empurrando se você jogar no modo mais acelerado dá pra ver tá vendo o azul claro indo ele vai empurrando pra lá é engraçado é engraçado que eles vão pulando daqui pra cá a gente tem que pular aqui e dar um salto aqui não é burrice olha onde eles construíram a escada vou burrice eu vou escavar aqui abrir esse espaço abrir esse espaço abrir todo esse espaço aqui eu tô com sono gente tô com sono bem a pesquisa primeira foi feita que é a questão dos trabalhos agora eu posso dar trabalho pra eles eu vou atribuir trabalhos até que não tem um ponto esses outros pontos aí eu consigo dar trabalho pra eles eu vou colocar agora a segunda pesquisa vou colocar esse aqui a linha mundial de a composteira eu já consegui fazendo essa pesquisa aí eu já vou conseguir plantar peraí que eu acho que não tem semente não tem semente não tem semente não tem semente de nada tem aqui em cima eu já consigo mandar eles fazer bolinho também mas por enquanto tá tranquilo esperar vir o cozinheiro por enquanto tá tranquilo de comida fica fazendo 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 senão vai estragar tá sem a geladeira eu já vou colocar aqui na pesquisa direto até apesar que eu vou poder fazer essas outras aqui eu vou precisar desse aqui o computador eles vão comer eles vão usar o banheiro depois eles vão comer acelerar o processo dois já vão pegar essa caminha eles vão comer blá 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 bateando passando e tal não vou dormir no chão que verdade é isso aqui aqui eu quero que eles se lavar o sonoro de entrar sair não precisa porque estão indo se eles acordarem eles vão acordarem beleza já vou fechar aqui a salinha mudar um formato já nisso aqui nenhuma sala está conformada ainda aqui tem um quarto um quarto altura mínima quatro blocos não é um dormitório aqui para ser um quarto tem que ser a cama nesse caso aqui é o berço aqui vai dar latrina só eles fecharem já deu latrina sete privados um lavatório aumenta a moral toda vez que eles usam vira-se esse ambiente aqui dá mais um de moral para eles e o quarto também dá mais um pode ver lá embaixo os efeitos mais um de moral vamos ver de orgânico quanto eu tenho eu tenho pouca alga tem que cavar mais se for a mais para pegar tem que ir perto vamos subir isso aqui vamos começar a cavar aqui tem bastante olha tem muita está dando pressão máxima deve ter bastante oxigênio tem bastante tem muito Pode ver, ó, que o dióxido de carbono, ele cai, tá vendo? Não é que sumiu não, ele se uniu aqui, ó, ele tá caindo, ó, ele vai cair, ó, vai caindo, caindo, e fica toda essa massa aqui embaixo, ó, ele tá caindo, ó, tá vendo? Bem, construímos um quarto, né, só quero fazer isso aqui terminar logo. A gente tá caindo, ó, acho que é arenita, areia, tem mais aqui, ó, vai cair mais. Tá caindo, tá caindo, ó. Cri. Tá caindo, ó, tá caindo. só tenho três duplicados, o próximo vai vir daqui um ciclo e cem mais um ciclo eu consigo escolher outro nesse início de game é legal escolher mais recursos do que boneco os bonecos vão consumir comida, olha a quantidade de comida que a gente já tem 19 a gente tinha 24 e não rodou nem 3 ciclo praticamente vamos acelerar acho que eles vão pegar mais algo, tem mais acesso a algo acabou, acabou vem aqui nesse local aqui e eu vou fazer o quarto estava pretendendo fazer separado né vai ficar muito movimento eles, principalmente no banheiro aqui eu vou fazer o quarto de todos pretende pessoa 7 vou colocar aqui o quarto deles deixa eu botar o quarto aqui também vou comer e vai cair aqui o nosso estoque de comida é... móveis ou melhor, deixa assim mesmo vamos construir aqui a nossa sala de pesquisa eu vou dar um espaço aqui para colocar um armazenador ele terminou mais uma pesquisa que me liberou o jardim de alga e a comida e a comida mas eu não tenho semente ainda tenho uma semente o que que é? semente de seda mas a seda é essa planta aqui ó ela precisa de luz e eu preciso de... acho que decoração preciso fazer pesquisa de decoração para liberar aqui ó a luz então não adianta nada plantar a seda agora a areia velho nossa muita areia vê que não tem água em cima aqui eu vou colocar um armazenador a base vou colocar um armazenador aqui geralmente aqui na pesquisa eles entregam muita terra então eu vou pedir para eles armazenarem terra aqui ó deixa eu ver qual pesquisa ela está fazendo eu acho que vou pedir para ela parar eu vou pedir para ela parar para ela fazer esse aqui do computadorzão não vou ligar minha energia agora porque senão vai ficar dois bonecos fazendo a mesma pesquisa tá rápido né? tá muito acelerado beleza beleza aqui eu vou pedir para eles colocar cultivável vai ser terra somente coleta somente o que eu pedi para coletar não deixa assim ó vai aparecer um boneco vai aparecer um boneco vai dar uma desacelerada é interessante hein cápsula descurativa vamos ver isso aqui reação alérgica ao aroma floral não pode fazer tarefa não pode ser médico esse aqui mas ele tem que construir, operar, agricultura decorar bônus de moral por decora aumentada não pode fazer tarefa de decorar ganhar bônus e atributos pela noite operar, construir, ah legal esse aqui mas tem alergia ao floral eu queria um cozinheiro mas esse aqui tem alergia ao floral que é ruim eu expliquei sobre isso no primeiro vídeo dá uma olhada aí depois hmm construir, operar agricultura acho que vou pegar ele já são quatro né? eu preciso de mais uma cama além dessa aqui em cima aqui em cima vou fazer o quarto eu vou pensar no quarto depois eu tenho que pausar esse vídeo vou pensar no quarto aqui então eu vou pensar que eu vou tentar seguir a mesma lógica a muita base pra tudo ter sentido vai ficar você e você aqui e cadê os móveis Vou botar os Bursts aqui Por enquanto não da acontecer, vou acelerar um pouquinho Cabe isso ai Cabe isso aqui Cabe ele Está comente Não é? Também não tem que tirarar Não, não tem que tirar a frente Estão sem acesso ali, deixa eu antecipar, vou colocar um, dois, oxe, olha onde foi lá, aqui que loucura onde foi o negócio, acho que não foi uma boa ideia, porque esse material aqui ó, não 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 já foi, paguei pra secar, que rápido, prioridade 9 aqui vai 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 senão vou desperdiçar essa água ai vai 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 vamos encarar Puts, senão eu não queria que tivesse acontecido aqui ó, prioridade máxima, fecha esse buraco aqui ó, vou secar tudo essa bagunça embora a água caia no chão ela não se contamina vou colocar de cima de uma garrafinha ó, ó, água, líquido, germes, tem? e vamos ver se tem árvores aqui, apesar que não tem, porque tem muita bem limpo estão se lavando bastante vamos pegar o seguinte aqui no garfo a gente vai colocar aqui ó, comida a gente fica bem próximo aqui do trem ah não, não precisa ser assim não vou encher já de comida aí né encher de, ah legal, semente de plantar aí eu vou copiar as configurações e plantar em todos a gente já deu os 40 minutos a gente já deu os 40 minutos a gente já deu os 40 minutos acabou de tocar os 40 minutos a gente precisa ver o que a gente encontra o piso do estágio nort o piso do estágio nort a gente está abertando a gente está abertando tem um bicho Nós vamos guardar até encher A gente tem muita terra, tem... Cadê, 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 cadê o sol? Tem 51 toneladas, mas é bom que fica cheio Porque eles ficam toda hora aqui A nossa comida não baixou Agora baixou bastante Olha, de 19 caiu pra 14 Dei uma acelerada ali É... Bem, sala de computador Pesquisa, né? Essa sala de pesquisa vai ser aqui Então vai ser esse super computador aí E eu já vou lá colocar esse aqui também, ó Esquecedor da habilidade Beleza Vamos subir essa energia pra cá Vamos abandonar ela aqui Essa daqui nós desconstruímos Ele tá falando aqui, ó Ele tá falando aqui, ó Que precisa do... Da habilidade pesquisa avançada Que é essa aqui, ó A habilidade Eu preciso colocar alguém Pra fazer pesquisa Depois dessa daqui, ó Depois dessa daqui, ó Pesquisa avançada Pra usar esse computador aqui Exemplar mais ela na terra Não tem problema Eu já vou pedir pra eles fazerem a outra pesquisa Hum... Talvez é a próxima, hein? Fazer essa aqui Aqui eu já lanço a churrasqueira Aqui, ó Aqui do lado Essa máquina aqui Composteira Vê a composteira, né? Vou colocar ela aqui, ó Uma Três Porque essas privadas Elas usam terra Pra ser utilizada E a terra Depois que ela Depois que isso aqui é esvaziada Que entope, né? Eles têm 15 visitas, ó Depois de 15 visitas Entope Aqui tem nove, tá vendo? Tá fácil Ó, essa aqui tem sete Aí quando entope Ela fica girando aqui, ó Terra poluída, ó Essa terra poluída Que essas privadas Essas privadas cria Elas vêm pra cá Pra composteira E eu vou depois entregar, tá vendo? Aí ela volta a ser terra de novo Entregar também Não, vou limpar Que gera muito germe Ela vai entregar lá, ó Ela vai revirar agora Essas portinhas Eu posso deixar todas abertas Todas Elas vão servir pra nada A não ser determinar A sala Posso deixar todas elas abertas Bem, vai cair, ó Vai cair, ó Ah não Não, meu Deus do céu Olha onde ela ficou Oh, meu Deus do céu Vamos ver se vai dar tempo Ixi Ela vai mijar aí Fazer xixi aí, ó Ó Também tem possível Cancelar comida Peixiga cheia Deixa eu cancelar isso aqui Deixa eu cancelar isso aqui Vamos ver se dá pra fazer alguma coisa aqui por ela Deu tempo de dormir Ah, pode ir xixi aí Ah, pode ir xixi aí Olha lá, mijou Falei? Mijou muito Não, não foi pouco Essa água aqui Que eu falei Se eles mijarem aqui perto, ó Pra não cair aqui dentro E contamina Ah, já saiu? Beleza Então Deixa eu entrar ali Pra secar isso aí Secou Acho que eles estão subindo lá agora Já fechou a pesquisa Vamos ver outro Vou fazer todas essas basiquinhas aqui Fazer esses dois Bem, é isso, gente Esse game vai ficando por aqui Eu vou Oba Eu vou construir a escada aqui, ó Esse episódio vai ficando por aqui Estou ficando até meio ocioso já Eu vou deixar eles construindo aqui até fechar o quarto aqui Pra gente continuar no próximo Eu vou ficando por aqui Quem não é inscrito no meu canal Se inscreve Habilita o sininho Pra receber as Notificações E Segue a lista Tá numa playlist ali Essa Essas players Esse episódio Se tá tudo aí na playlist Segue a playlist Pra toda vez que cair o vídeo aí também Tem que ser escaciente Vou ficando por aqui Um abraço Até a próxima Tchau Fui Tchau Tchau